Para preservar a saúde de todos durante a pandemia, o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo adotou medidas de prevenção e estabeleceu o regime de plantão extraordinário. De dentro de suas próprias casas, juízes, desembargadores, servidores e estagiários trabalharam de forma remota para continuar promovendo a paz social. E tudo só foi possível porque o Judiciário passou por uma verdadeira transformação tecnológica, com melhorias no correio eletrônico, acesso remoto às estações de trabalho e plataformas de videoconferência. Hoje, as sessões e os eventos híbridos já são uma realidade, com parte dos integrantes atuando de forma presencial e outra parte de forma remota. Os trabalhos agora são transmitidos ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, ampliando o acesso da Justiça à população. Nesse período, a expansão do processo judicial eletrônico foi essencial. O sistema foi atualizado e implantado em todos os juizados especiais das comarcas da Grande Vitória. Além disso, foi ampliado em diversas unidades com competência cível, de fazenda pública, família e infância e juventude. Hoje, o PJE funciona em 100% dos juizados de execução fiscal e juizados especiais cíveis. Ao todo, 128 unidades do Estado já estão habilitadas, tendo mais de 300 mil processos ajuizados pelo sistema. A implantação do sistema de gravação de audiências trouxe celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Atualmente, são 344 equipamentos instalados em primeiro grau, 13 em salas de depoimento especial e 3 em segunda instância. Outro marco na transformação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi a implantação do Juízo 100% Digital, um projeto do Conselho Nacional de Justiça para que todos os atos processuais sejam realizados por videoconferência. É mais agilidade à tramitação dos processos, maior acesso à justiça e melhor gestão de recursos. Além do mundo virtual, também aconteceram avanços nos espaços físicos. Em janeiro de 2020, após os estragos provocados pelas fortes chuvas de verão, o presidente do Tribunal visitou o Fórum de Iconha. Mais de 700 processos atingidos pela inundação foram higienizados e recuperados por meio de um trabalho solidário e gratuito. Também em 2020, foi a vez de inaugurar a reforma e ampliação do Fórum de Santa Maria de Getibá. No início de 2021, o presidente lançou o edital para a reforma de seis elevadores dos Fóruns Cível e Criminal de Vitória. Em março, assinou o convênio com a Prefeitura de Ibatiba para a ampliação do edifício que abriga as instalações da comarca. E em julho, recebeu representantes de Anchieta para tratar de melhorias nas instalações de justiça e segurança da cidade. Nesses dois anos, por meio da Secretaria de Engenharia, o Tribunal visitou 62 fóruns de todo o Estado para verificar a situação dos prédios quanto à acessibilidade. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu início, em 2020, ao projeto de integração das comarcas para tentar racionalizar os recursos e melhorar a prestação jurisdicional. Em agosto deste ano, o CNJ manteve as resoluções aprovadas, estabelecendo parâmetros para sua implementação, para proteger vítimas de violência doméstica e familiar, as medidas protetivas de urgência foram prorrogadas durante a pandemia. E a campanha Sinal Vermelho virou lei estadual, ajudando mulheres em situação de violência a pedirem ajuda em farmácias e diversos locais públicos e privados do Estado. Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os SEJUSC, passaram a realizar ações de mediação e conciliação por meio de videoconferência. Ao todo, foram mais de 1.400 sessões e 7 mil pessoas atendidas. No dia 4 de julho de 2021, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo completou 130 anos. Em meio às comemorações, uma solenidade no Salão Pleno teve a participação da banda da Polícia Militar, o lançamento de um carimbo, o selo personalizado dos Correios e uma placa comemorativa. Já o Centro de Memória do Judiciário ganhou um espaço online, que abriga registro de objetos, mobiliários e processos antigos carregados de história. O Tribunal também prestou homenagens aos desembargadores Álvaro Burguignon, Sérgio Visoto e Sérgio Gama, que se aposentaram durante o bienio. Essas e outras diversas realizações marcaram o compromisso do desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza à frente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Não foi uma gestão normal, pois, além de enfrentarmos problemas históricos nesses dois anos, como os fiscais, orçamentários e estruturais, enfrentamos, ao mesmo tempo, um inimigo inédio, que é a pandemia. Pela primeira vez na história, tivemos que pensar e repensar a forma de prestar jurisdição com as portas de nossos prédios fechados e os magistrados e servidores em trabalho remoto, sem que contássemos com estrutura tecnológica previamente preparada para isso. Mas o trabalho incansável, com as bênçãos diárias de Nossa Senhora da Penha e de Deus Paz, permitiram que, aos poucos, as batalhas fossem sendo vencidas. Tenho certeza que todos os senhores deram seu suor, sua criatividade, seu tempo, arriscaram sua saúde, abriram mão de seu conforto. Diante de tudo isso, quero deixar o meu muito obrigado a todos os senhores.